Uma boa noite galera da cidade do Rio de Janeiro Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula para os senhores sobre a guitarra flamenca A técnica que eu tenho para postar da guitarra flamenca hoje para os senhores é a alzapua A alzapua ela é o movimento da munheca, o punho da mão, direita e do pulgar, o polegar O que é a técnica da alzapua? Primeiro pulgar hacia barro ou polegar para baixo Depois pulgar hacia arriba ou polegar para cima Pulgar hacia barro, pulgar hacia arriba Esse é o movimento chamado alzapua Que na verdade, se formos tocar esse mesmo movimento na escala cromática Ele vai ficar assim, pulgar hacia barro, pulgar hacia arriba A partir da sexta corda na escala cromática Essa é a alzapua Podemos também dar dois toques com pulgar hacia barro e um toque com pulgar hacia arriba A partir da sexta corda na escala cromática A partir da sexta corda na escala cromática Bom, essa é a técnica da alzapua Muito obrigado pela participação dos senhores E deixando aqui o meu recado Quem quiser fazer contato comigo para aulas de guitarra flamenca, violão popular Contrabaixo eletrônico, contrabaixo acústico, violão clássico, violão erudito Ritmos latino-americanos Guitarra eletrônica, rock'n'roll, blues, jazz, heavy metal, metal melódico Cavaco, banjo, bandolim, instrumentos de corda em geral E ritmos para instrumentos de corda em geral Chorinho no cavaquinho, chorinho no bandolim, chorinho no violão, no banjo Quem quiser fazer aulas de música com o professor Rodrigo É só entrar em contato pelos telefones Celular 865-0982 Ou convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Vou repetir Celular 865-0982 Ou convencionais 3734-6520 Ou 3186-1929 Obrigado pela colaboração dos senhores Uma boa aula de guitarra flamenca Fique com Deus